Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Tia Graça. Mas antes de iniciar o vídeo, não esqueça de deixar seu like e me seguir no Instagram, está aparecendo aí na tela. Pessoal, no vídeo de hoje, Tia Graça participou de uma promoção e foi sorteada para passar o dia no spa. Mas quando eu cheguei aqui, eu achei esse spa muito maluco. Olha, essa porta fechada com esses raio-laser aqui, muito estranho. E aí eu descobri que, na verdade, eles queriam fazer eu trabalhar forçado no spa. Então, meus amigos, eu preciso fugir daqui, não vou ficar. Olha, olha o que está acontecendo, aquilo ali amarrado com corrente. Vamos fazer isso com Tia Graça. Preciso fugir, vamos rápido. Ixi, aqui, olha, para onde que eu vou? Eita, essa piscina aqui, cheia de pétalas. Vou já aproveitar o mergulho. Olha, tem um botão aqui. Eita, ficou verde. Olha, abriu uma passagem secreta. Vou aqui. Tia Graça. Olha, onde será que eu vou sair, pessoal? Eita, é tipo assim, uma via de esgoto, uma galeria. Olha, tem polvo. Tem os tentáculos do polvo. Tenho que pular. Vou-me embora. Tchau, eu estou com medo daqui. Socorro. Eita, está saindo vapor. Aqui, eu tenho que ter muito cuidado. E tenho que pular para não tocar nessa parte verde aqui, meus amigos. Olha, Tia Graça precisa escapar. Eu não quero ficar amarrada naquelas correntes igual àquele que estava lá no início. E se vocês viram como é, aqui é muito maluco. Não posso tocar também nessa parte verde aqui. Olha, é uma substância tóxica. Estava escrito aqui. Ai, passei. Agora, eu vou seguir esse caminho aqui por cima dessa... Mas eu tenho... Ah, mas tem um vapor ali, ó. Que é tóxico também. Ah, esperar. Terminar. Tem que ter muita calma, ó. Quando terminar esse vapor, aí dá para a gente passar. Espera aí aqui. Eu preciso fugir. Não vou ficar aqui, não. Já passou até a vontade de ficar um dia no spa. Nem que me oferecesse agora para eu ficar um dia de princesa. Eu não quero mais. Porque aqui eu não sei o que eles vão usar em mim. São muito malucos. Deixa eu ir embora, pessoal. Olha, eu acho que eu vou sair da galeria agora. Olha, eu vou sair. Onde será que Tia Graça vai sair? Olha, é bonito. Mas é perigoso. Então, tchau, companheiro. Tem ali... Eu não vou... Olha os esmaltes. Ah, eu gosto muito de esmalte. Mas esse esmalte aqui eu vou aproveitar para fugir. Vou pular em cada vidro de esmalte desse. E vou embora. Olha, tem uma pulsa na parede bonita. Mas não quero nem pintar minhas unhas. Agora, chegou naquela parte que Tia Graça não tem muita sorte. Eu acho que eu vou por aquele da esquerda. É o médio. Nem é o fino. Olha, acertei. Agora eu vou no fininho. É o fino, o grosso e o médio. Acertei de primeira, pessoal. E aqui tem... Ah, é spray. Acho que é aquele mousse spray que bota no cabelo. Está derramando. Deve estar vencido, estragado. Tenho que pular. Não posso tocar. Se bater no meu cabelo, vai fazer com o meu cabelo lindo que está aí. Vai cair. Então, Tia Graça não quer ficar careca. Eu vou passar aqui. Tchau! E agora... Olha, está saindo. O que é aquilo? Eu vou ter que pular por aqui. Eita! Eu vou e tem um vento assim que me empurra. Eu tenho que ter muita força para ir. Porque o vento está empurrando a gente. Ah, eu não quero... Olha, é muito forte. Mas eu consegui passar. E vou embora. E aqui, olha, tem um espelho aqui do lado que ficou. Olha. Mas eu não quero nem saber. O que é fugir? O que é isso? Eu vou pular em cima desses blocos aqui que eu não sei nem o que é isso. Se é umas espontas, sei lá o que é. Não sei nem o que é isso. Tem uma cadeira de cabeleireiro. Aqui esse outro bloco. E tchau! Consegui! Olha aqui. Aqui acho que é de fazer unha. A gente senta, mas eu não quero fazer minha unha, não. Eu vou assim mesmo. Quero ir embora, pessoal! E aqui, olha, são as toalhas, as rodelas de pepino para botar, para ficar com a pele de princesa. Esmalte gigante. Mas eu não quero, eu vou me embora. Estou tão pequenininha, estou tão gigante. Uh! Me sugou! Vocês viram? Eu entrei para dentro da boca de um vírus de esmalte gigante. Que loucura, pessoal! Eu que é muito maluco! Eu gosto muito de esmalte, mas eu já estou com medo dos esmaltes. Eu não posso tocar nessa partezinha vermelha, olha. Onde será que Tia Graça vai sair? Olha o que será que acontece. Esse esmalte come coisa, batata frita, pizza, maçã. Gente, que mundo mais maluco! Onde é que Tia Graça se meteu? Socorro! Eu quero ir embora! E olha, tem tipo um laser. Eu vou esperar. Quando subir, dá para passar por baixo. Olha, aqui. Tem que ser um de cada vez, com bastante paciência, para que Tia Graça não perca nem uma vez. Aqui. Olha, onde será que Tia Graça vai sair? Ah! Vou subir essa escada que está simbolizando, como se fosse a coluna do vírus de esmalte. Ele é um monstro disfarçado. E agora, o que tem aqui? Olha! Ixi, alguma coisa que ele comeu. Pula. Eita, não pode. Como é que é? Tem que pular para onde? Ali perdeu. Será que é lá naquela parte? É muito longe. Ah! Eu entendi. Não pode. É tocar. É muito rapidizando. E eu passei. Era comida que ele comeu e estava estragada. Essa comida. Porque não estava podendo nem tocar. Eu vou entrar nessa porta. Eita! O que será que me aguarda? Olha! Gente! Umas caixas. O que é isso? Eita! Tem que passar aqui nesse caminhinho cinza. Eu acho que essas caixas estão cheias de coisa, de material lá do salão, né? Lá do spa. Coisas creme de beleza. Agora, pode ser coisas falsas e estragar com a pele da tia Graça. Então, eu vou entrar nessa galeria aqui, olha, de ventilação, ó. Dubulação de ventilação. Olha! Tem uns carros. Será que eu posso usar um carro desse para fugir? Esse amarelinho aqui. Ah! Não pode. Ah! Não é carro, não. Essas são as carregadeiras para carregar essas caixas de bagagem. Ah! Eu vou é pular. Aqui, olha. Eu tenho que pular nessas prateleiras aqui e vou fugir. Porque, de repente, pode ser que venha alguém atrás de mim, querendo que eu fique. Mas eu não quero. Te agraçar. Está muito apavorada. Esse esmalte. Esmalte que tem em boca. Que engole. Que é tudo tão estranho. Será que a Galeria está sonhando? Ou é verdade? Parece assim que estou me sentindo a verdadeira alista do Pai das Maravilhas, sendo perseguido pela rainha malvada. Eita! Passar por... Oh! Tem que ter muito cuidado. Não pode deixar... Gente, aqui, aqui. Peraí. No espaçozinho dele. Ixi! Como é que é isso? Vou ver se eu consigo de novo. Agora deu. Muita atenção aqui. Peraí. No intervalo. Passou. Tem mais uma hélice ali, ó. Cuidado. E vou sair da tubulação de ventilação, pessoal. Eu quero... Cadê? Consegui escapar? Consegui? Eita, não. Ainda tem aqui, olha. Olha essa rua. Tanto de... Como que a Tia Graça vai atravessar aqui, gente? É muito perigoso. É armadilha para tudo que é lado. Como é que eu vou passar? Deixa eu pensar. Como é que vai ser? Deve ter alguma saída. Aqui. Ih, Tia Graça não era para passar naquela rua ali. Vou entrar. Olha. E agora? Lá vai aqui uma rua. Ih, está rápido. Rápido. Pulando, pulando. Não pode tocar. Rápido. Ih, a Tia Graça está muito veloz. Está muito veloz. Opa! Caiu na lama tóxica. De novo. Eita, carreira boa. De novo. Agora, agora, agora. Opa! De novo, de novo. Pulo gigante. E para onde eu vou? Para cá? Eita, olha os carros. Olha os carros. Eita, e agora? Tem uma faixa de pedestre. Ah, consegui. Ninguém para. Todo mundo mal educado. Ninguém para na faixa de pedestre. E eu tenho que atravessar aqui, olha. Eita, tentou. De novo, de novo. Eita, quase. Pulo gigante. Eita, Tia Graça está muito rápida, menino. E agora? E continua na rapidez? Eita, olha. Tem que passar. Gente, quero me pegar. Socorro, socorro. Eu quero fugir, quero fugir. Rápido. Tia Graça está muito rápida. E a seta manda eu entrar para cá, nessa porta. Será que vou me pegar de novo? Não é possível? Consegui. Eu estava com medo de ser mais uma armadilha e eu ficar presa nesse spa maluco. Meus amigos, Tia Graça conseguiu se libertar. Nunca mais eu vou cair numa armadilha dessa por querer passar um dia de princesa e ficar muito bem. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Ative o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau, galera!